Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson Florencio, vereador do Recife. Estamos aqui para iniciar uma luta pela nossa cidade. A luta por um parque verde na zona sul do Recife. A luta pelo Parque Boa Viagem. Estamos num espaço onde funcionou o antigo Aeroclube do Recife. As margens da Via Mangue, um espaço de 20 hectares que ainda não tem um projeto definido. Queremos fazer desse espaço um grande parque verde da nossa cidade, uma área de convivência, assim como existem em outros na cidade, como o Parque da Jaqueira, o Parque da Macaxeira e o Parque Santana. Queremos, junto com você, iniciar esse movimento. Um movimento por um parque verde na zona sul do Recife. Um movimento pelo Parque Boa Viagem.